A Unesp é uma das maiores e mais importantes universidades brasileiras, com destacada atuação em ensino, pesquisa e extensão. Figura entre as quatro melhores universidades da América Latina e entre as 100 melhores do mundo com menos de 50 anos. A Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Campos de Jaboticabau, iniciou as atividades em 1966. Possui relacionamento estreito com as principais instituições de fomento à pesquisa científica e tecnológica do país. O campus dispõe de infraestrutura adequada para atender alunos, pesquisadores e docentes e oferece convênios de intercâmbios com países da Europa e das Américas. São cinco cursos de graduação. Ambiente propício para a geração do conhecimento, foco na pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. Administração Sou a professora Leslie Atadia Ghali, docente e atual coordenadora do curso de Administração. Nós formamos aqui profissionais que são generalistas, com uma robusta formação técnica e científica, E ainda profissionais antenados com as questões éticas e também relacionadas à sustentabilidade. O curso é composto por nove semestres e além, obviamente, da questão das disciplinas obrigatórias e optativas, em estágio supervisionado, em trabalho de conclusão de construção de componentes curriculares obrigatórios, nós temos também a possibilidade do aluno desenvolver uma série de atividades aqui, como, por exemplo, a iniciação científica, treinamento técnico e diversas modalidades de extensão em que o aluno pode participar, como cursos, oficinas, prestação de serviços, que fazem com que essa formação se torne muito mais rica e muito mais aderente ao mercado de trabalho. O aluno, ele já, dentro do próprio curso, ele começa a praticar e a fomentar as competências que eu citei anteriormente e que são fundamentais para que o administrador atue de maneira eficiente e efetiva. A UNESP Campus de Jaboticabau mantém sua evolução com excelência no ensino de graduação e pós-graduação, Uma universidade para todos, pública, gratuita, democrática, com inclusão e respeito ao meio ambiente. Exemplo bem sucedido no ensino superior no Brasil. UNESP Campus de Jaboticabau, história de pioneirismo, consolidação de seu papel relevante no presente e construção do futuro. UNESP Campus de Jaboticabau